A gente vai conhecer finalmente Cork, aqui na Irlanda É uma cidade que não fica muito longe daqui Fica mais ou menos duas horas e minhas de trem, mas eu nunca fui E agora eu tô aqui na Houston Station Que é uma estação de trem e eu vou pegar o trem É que eu vim pra lá e vou mostrar pra vocês como é que funciona Temos aqui ó, esse pequeno painel Que mostra todos os horários de partida O meu é este primeiro aqui Que sai meio dia pra Cork Uma coisa que eu acho muito legal aqui É esse piano que eles tem aqui ó E aí a galera que sabe tocar pode vir E dar um showzinho a parte, gratuito Então esse é meu ticket de ida e volta Tô indo agora meio dia e volta amanhã No início da noite, então vai ser basicamente Um dia e meio, um final de semana E olha o que é mais legal, que aqui tem o nosso Número de assento aqui no cantinho C29 E quando você chega aqui no assento Tem não só o número do assento Como também tem um nome Então assim Sem erros, e a letra do vagão Tá ali em cima ó, que é a C Tem que entrar no vagão certo né? Saindo já aqui da estação de trem Já temos uma igreja Também tem um rio que corta a cidade aqui Só não é o rio Liffen Olha aqui pertinho do nosso hotel Tem essas bolhas Aqui deve ser de algum restaurante E olha que bonito gente, tá chovendo Escolhemos o final de semana perfeito né? Planamos aqui ter um pouco de sol Sol com chuva Bay Irlanda A gente pegou um hotel aqui em Cork Porque na verdade deixei pra reservar a acomodação Essa semana e eu não achei os preços bons Aqui em Cork achei tudo muito caro Todos os hotéis não tinha muita opção de hostel E acabou que valia mais a pena a gente pegar um hotel um pouquinho melhor Bem localizado Por um pouco mais de preço mas tipo não era muita diferença Então a gente ficou aqui no Clayton Hotel Que é bem no centro Bem de frente pro rio basicamente A localização é perfeita e o hotel é maravilhoso Vou mostrar o quarto pra vocês Basicamente esse é o quarto Tem uma cama ali Que já tá ocupada com as minhas coisas obviamente né Esta cama de casal aqui E temos uma janelona Aqui tem algumas coisinhas que a gente pode usar pro café da manhã E o banheiro que fica aqui dentro também Lindíssimo Uma banheira grande viu? Só que eu queria ser banheiro na minha casa E sinceramente esse quarto é enorme Nosso hotel por fora Aqui ó a frente E não tem vento nenhum gente Tá bem gostoso na verdade pra ser bem sincera A gente chegou aqui correndo né Porque a gente chegou em cima da hora Então a gente tem que entrar na catedral Minhas primeiras impressões é que é basicamente Dublin menor Tem pouca gente na rua Realmente tem cara de cidade pequena Mas as casas são um pouco mais coloridas Os prédios e tal Mas é muito parecido Mas é gracinha, é bonitinho E algumas partes da cidade me lembraram um pouquinho a Bélgica Então a nossa primeira parada é aqui na catedral E é maravilhosa A entrada é 6 euros pra turista Pra você conseguir olhar o interior A gente deu uma entradinha A gente deu uma entradinha Iamos entrar Aí eu dei uma gravada ali no espacinho pra vocês E eu decidi na verdade não entrar só pra gravar um pouquinho mais E eu sinceramente achei a arquitetura fora mais bonita do que dentro talvez Assim, dando uma olhadinha assim né Rápida É isso gente, mas é estudante paga 5, tá? Tem 1 euro de desconto Isso é um labirinto gente Eu fiquei um pouco frustrada Um pouco decepcionada aqui Achei que era um negócio diferente Cheguei aqui no labirinto Vamos lá procurar o labirinto Quando eu olhei pro chão Ah É isso É isso Tava demorando pra ter uma subida hein Vamos lá A primeira do vídeo A gente tá bem alta né Já subimos bastante Estamos quase lá Na catedral ali Nossa segunda parada é aqui no Cork City Goal Que era uma prisão e agora é um museu Creepy Vamos lá ver Aqui também temos um descontinho pra quem é estudante 8,50 e 10 para adulto Thank you Continuando de 16 Aqui ó, por 2 euros a mais a gente pega o áudio Como eu não vou ler, então eu não peguei porque eu só 2 euros né E aí eu vou entender alguma coisa Nossa gente, vendo isso aqui ó, de fora Muito bizarro Olha que legal, a gente fazendo toda uma encenação de como que era a prisão Isso é uma coisa que eu não teria notado sem o áudio Porque é que ele fala que a gente tem uma cela que a gente pode entrar e fechar a porta Pra sentir como é que seria estar preso aqui Nossa senhora Que bizarro Agora eu sou uma pessoa de verdade Que tenso Você vai subir da escada? E tem uma menina ali olhando pra você Pra quem não quer pegar o áudio guia Também tem a história de todos os prisioneiros e tudo mais Isso aqui no mapa Que é basicamente o que ele tá contando aqui pra mim A história de cada um dos prisioneiros odos Música 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 Olha esse tempinho gostoso da Irlanda. Não podia faltar chuva, né? Senão não ia ser a Irlanda. Capa de chuva, temos a prova d'água. Então, a gente veio já esperando por isso, a Irlanda não pega mais. Esse aqui é o Parque Fitzgerald, que é o parque maior daqui, o mais famoso, enfim. Não sei se é o maior exatamente, mas é o mais famoso pelo menos. Eu adoraria explorar esse parque. Olha só que lindo aqui atrás de mim, vou mostrar melhor pra vocês depois. Mas parece que é um parque muito bonito, deve ter umas partes muito legais. Eu gostaria muito de passear e apreciar, mas tinha que ser com mais tempo aqui na cidade pra poder fazer isso com calma e tranquilidade. Tem muitos parques na Irlanda. A Irlanda, né, tem parques sobrando, que eles adoram aproveitar o tempo, o ar livre. Principalmente quando o tempo tá bom e tem sol. Mas logo aqui do lado do parque tem um monte de parede legal pra tirar foto, ó. Fica a dica pra vocês. Eu posso dizer que vivenciei a cidade. Acabamos de dar uma corridinha aqui pra pegar o ônibus. Aqui, acabei de pegar o ônibus e foi R$0,65. Bem mais barato que Dublin. A gente usou o lipcard mesmo. Ah, e a cor dos ônibus aqui é diferente de Dublin. Próxima parada, English Market. Fecha às 6h e a gente basicamente veio 10h para 6h. Então, o quê? Vai tá quase tudo fechado já, né? Porque os bonitos vieram o quê? Conhecer. E em cima da hora as coisas fecham aqui no horário. Eles são bem pontuais. Então não façam isso, viu? Não que eu fosse comprar alguma coisa, mas, né? A gente veio só pra ver como é que é. Eu sempre gosto de ver os mercados da cidade. Mercados municipais, assim. Eles geralmente são bem interessantes. Não quando tá fechando. É até que grande o mercado. Parece que tem bastante opção de comidas e tudo mais. Mas, né? As coisas abertas agora. Tá tudo fechado. Ó, e aqui é o centro-centro da cidade. A gente vai agora passar pela rua principal aqui da cidade, que é a St. Patrick Street, onde ficam as lojas. E tá tudo quase fechado, né? Pra variar. Eu moro aqui na Irlanda, mas uma coisa que eu não me acostumo é com isso. As coisas fecham muito cedo. Então a gente tá aqui passando pela rua principal, onde tem todas as lojas. E tá tudo quase fechado. A gente pediu aqui uma entradinha que se chama Bone Marrow. E eu não faço a menor ideia de como é que o nome disso fica em português. Mas é basicamente o que tem dentro do osso. Eu nunca comi isso. Eu não faço a menor ideia. A gente não sabe como ir devagar no negócio, né? Aqui, ó. Eu queria frutos do mar e carne. Eles têm um prato pra isso. Olha o tamanho dessa carne aqui. A gente vai voltar a comer. Rolando. Bom dia. Olha só esse dia maravilhoso. Conseguimos pegar um dia de sol em Cork. Eu nem acredito. Então o dia é lindo. Espero que continue assim. Pelo menos boa parte do dia. Ontem a gente foi na piscina. O nosso hotel tem piscina, tem jacuzzi. É bem gostoso. Tem sauna. E hoje de manhã a gente também tá no café da manhã no hotel. Mas ele não fazia parte da nossa estadia. Então a gente teve que pagar a parte. Foi 15 euros. Mas era um café bem bom. E hoje a gente vai conhecer Castelo. E vamos pra uma cidade pequenininha que tem aqui pertinho. Que fica o cartão postal de Cork. Que na verdade não fica em Cork no caso, né? Fica nessa cidade. Mas eu não sabia disso. E tô muito feliz que o dia tá bonito. Porque acho que são lugares que a gente precisava de um tempo melhor pra conhecer. Mas gente que vazia essa cidade. Pessoal, não acorda cedo aqui não. Tá tudo fechado, inclusive. A gente veio aqui no Blarney Castle. Que parece que na verdade não é só um castelo. É bem grande. Tem jardim e tem bastante coisa pra ver. E o dia tá lindo. Então vai ser... Vai ser bem legal. Acho que a gente veio no dia certo. Dá pra vir de ônibus. Demorou uma meia hora ali no centro de Cork. 215 a gente tinha visto. Porém ele só ia passar em 40 minutos e a gente falou pegando um táxi. Aqui tem várias rotas que a gente pode percorrer dentro deste complexo do castelo. O castelo fica só aqui no caso, né? Mas tem tudo isso pra gente ver. E dá pra fazer vários caminhos. E também falam quanto tempo vai demorar cada um deles. Tamaninho da escada. Uma pequena pausa pra eu voltar pra esse gênero que tem com a atrofobia. Não tem problema, sabe? E aí você tem que beijar a pedra pra ter sorte e a pessoa fica de cabeça pra baixo. Jesus amado. Tamaninho da escada. Tamaninho da escada. O lugar é imenso. A gente passou aqui quase duas horas, mas eu reservaria umas três pra fazer tudo com bastante calma, conhecer bem o lugar, passear, talvez fazer a caminhada mais longa. O ingresso aqui pra entrar de adulto é 18. Então vale a pena vir pra eu passar mais tempo. Olha, eles têm um shopping aqui. Bom, gente, por que tem tanta coisa fechada aqui nesse shopping? E já são meio-dia. A gente pegou o ônibus aqui pra Cove. Descobriu que não é que se fala Cove, né? Sempre começa falando o nome da cidade errada. Sempre assim. Pra Cove é aqui no centro de cidade de Cork. O ônibus é o 200 e foi 4 euros pra adulto. E pra estudante é 250. Só o bilhete de ida, no caso, né? Outra coisa importante é que se vocês não tiverem o lipcard, eu paguei com o lipcard, eles não aceitam cartão como forma de pagamento, então tem que trazer dinheiro. Essa vista que a gente veio aqui pra cidade. A rua é uma gracinha, super lindo. Claro que com o sol fica bem mais legal. Acho que quando o tempo tá meio nublado, assim, mas fechado, não deve ficar tão gracinha. Mas as casas cloridas realmente dão o charme e a igreja de fundo. E tem o ponto de ônibus que a gente pegou, ele para bem pertinho daqui. Então vocês olham no mapa certinho pra descer o ponto certo. Daí vocês vão estar bem perto dessa rua. O nome da rua é 8 Westview. E aí tem um parquezinho pequeno aqui que o nome é Westview. E é daqui que vocês conseguem ter essa vista pra tirar a foto. Famosa, o cartão postal de Cork. As casas de costas. A igreja fica super perto desse caso. Vocês basicamente andam duas ruas e chegam aqui e é de graça. Então vale a pena vir pra visitar. Tchau. Tchau. A criatividade não tem limite, né? Olha o que fizeram aqui nessa árvore. Colocaram um monte de coisa prateada. Parece que é vidro. E com essa árvore de espelho eu vou terminar esse vídeo. A gente veio dar uma voltinha pelo centro, agora que sobrou um tempinho no final do dia. E andamos de novo aqui no Fitzgerald Park, que a gente não tinha andado direito. E foi isso, a gente ia no Black Rock Castle, mas tava fechado a partir das quatro, então não deu tempo pra gente ir. E também tinha um forte aqui perto, que era perto lá da Catedral, na verdade, daqui. Só que a gente escolheu não ir também ontem, que senão ia ficar muito corrido. Eu gostei muito de Cork, mas é uma cidade pequena. Não acho que eu moraria aqui, mas eu acho que vale a pena vir pra visitar. Tão mais que é só duas horinhas e pouco de trem de Dublin, então com certeza vale a pena. Se não você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.